Isso vai ser top Ah, esse aqui é o VR Agora vai, neném Não vai dar Agora é Dois Agora é mais forte Então, vocês görem? Para mais fakir Se tiver Se sol Testo Tanto Tô na merda! Caralho, é só uma cordinha, né? Ah, mas tranquila! Tchau! Muito massa! Agora deu, né? Agora acabou! Ai meu Deus! É, eu senti que a primeira foi meio, tipo, do levesinho, tá? Agora já tô tremendo todo! Hã? Tô me tremendo todo! Agora como que pode não, não, não me dar... Tontura! A tontura! É muito rápido! É, é! Vem levando pro pé pra ele, só ainda não! Ah, sim! Vem, vem! Vem, vem! Uhul! Uhul! Deixa eu levando pro pé pra ele! Eu quero fechar!